Então tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma reunião científica do nosso grupo da Regional Unifesp e hoje o tema da semana é Pocos, o tração do nervo óptico, da bainha do nervo óptico, porque devemos saber, porque é importante sabermos e o nosso convidado de hoje é o doutor Chico Otaviano. Doutor Chico, ele é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aonde eu me formei. Eu sou uma filha da PUC, apesar de hoje estar na Escola Paulista. Eu tenho orgulho, muito orgulho das duas e fico muito contente e falo e agradeço em nome do grupo, do Chico ter aceito o nosso convite e também esclareço que esse é um tema novo, extremamente novo, mas extremamente importante, né? que pode ser uma grande ferramenta, principalmente quando a gente está com um paciente crítico. O Chico, além de ser professor da PUC, ele é anestesista e também tem uma especialidade aí, atua também como médico intensivista. Então eu passo a palavra ao doutor Chico. Chico, com você. Chico? Tá sem áudio, Chico? Olá, muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço demais o convite. Com vocês, essa ideia da Bahia do Nervo Órtico, né? Participar e poder falar desse assunto, pra mim, é fantástico. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tão me vendo? Tá me vendo, Cris? Tô vendo você e a tela, tá tudo certo, pode seguir. Obrigada. Então tá, eu quero dizer que de início eu declaro que não tenho interesses comerciais, acadêmicos e políticos, financeiros, então isso é importante. E eu vou falar hoje sobre a Bahia do Nervo Órtico, o assunto e como são os anestesistas na nossa rotina desse universo anestésico-cirúrgico que a gente vive. O assunto é bem amplo, vou tentar ser breve, mas trazer informações e conteúdos importantes para a gente que trabalha dentro do centro cirúrgico. Antes de mais nada, eu queria falar sobre o Ponte Off Care. O Ponte Off Care tem se mostrado uma ferramenta essencial no diagnóstico para nós, médicos que trabalhamos tanto na terapia intensiva como na emergência. A importância dessa ferramenta, que é a ultrassonografia. O POCUS, que é a avaliação qualitativa da função cardíaca. O Blue Score, que fala para a gente da avaliação pulmonar. A avaliação do conteúdo gástrico, uma coisa muito importante que a gente está tendo. Eu digo, eu não acredito mais no jejum. E a monitorização hemodinâmica, muito, muito importante dentro da... E depois foi difundida para a emergência e para a terapia intensiva. E isso também está acontecendo para nós anestesistas no Ponte Off Care. A ultrassonografia do nervo óptico. Ela vem ganhando espaços muito importantes. Muito rápidas, importantes. E principalmente em pacientes de choque. Pacientes que apresentam ciência respiratória, rebaixamento, nível de consciência. E principalmente no trauma. Essas vantagens são difíceis de serem superadas. Primeiro, faça o transporte. Para nós anestesistas, isso é muito importante. A gente não consegue levar o paciente para uma tomografia ou para uma ressonância no meio de uma cirurgia. Ele é livre de radiação de ionizantes. Todo tratamento e realmente... De fácil compartilhamento. Isso é muito importante. E mandaram mensagem para mim e falaram, Dr. Chico, o que o senhor está vendo aqui? Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. E para nós anestesistas, muito mais. Você está numa sala, você pode mandar as imagens adquiridas para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E discutir, avaliar. Preço. O preço caiu muito. Está acessível. Fácil o aprendizado. E eu falo isso. Se eu conseguir fazer, vocês vão conseguir também. O aprendizado não é difícil. Precisa fazer. Parada a qualquer exame. Uma capacidade... Uma capacidade... A capacidade... A tríade e curxi. Hipertensão, bradicardia e alteração dos movimentos... A pressão alta, bradicardia e movimento da respiração durante o seu intraoperatório, isso é humanamente impossível, porque os nossos pacientes têm isso ou não conseguem ter essas alterações. E o mais interessante, eu consigo fazer isso em... A tecnologia ultrassonográfica do Ponte Of I Care está indo para a Marte. Ou seja, isso mostra como ele é fácil de ser feito e a importância dessa ferramenta. Qual o objetivo, então, para quem quer fazer a avaliação da baía do nervo óptico? A pergunta é... Tem ou não tem hipertensão intracraniana? Esse é o objetivo. Indica... Pacientes com quadro de cefaleia, o rebaixamento de nível de consciência. Lembrar para vocês que contra indicações como suspeita de lesão, suspeita de lesão do globo ocular e glaucoma, a gente tem que ter uma certa parcimonia... Se serve o sangue e fluido espinhal. Aumento de algum desses componentes vão levar a um aumento da pressão intracraniana. Esse é o conceito básico da capacidade do crânio de não ser distensível. E qualquer substância, qualquer elemento que fique dentro... A hipertensão intracraniana, como definição... Há mudanças. Há mudanças que tipo 20, 21 milímetros de HG é acessível. Sustentada por cinco minutos. A literatura é ampla. Todos os artigos que eu estou colocando na aula, no final vai ter um QR Code. Eu tenho aproximadamente 3 milímetros. Está associado com uma bainha de 4 milímetros. Foi considerado ótimo para estimar uma pique menor que 20. Então, a literatura procurou um cut-off. Para a gente poder saber quando que eu tenho ou não aumento. Eu tenho certeza que a pressão intracraniana está menor que 20. E os estudos da bainha do nervo óptico são muito interessantes. Porque a sensibilidade e a especificidade... Se eu tenho a hipertensão intracraniana e fizer a bainha... Vê se tem uma especificidade de 98%. É. Então, assim, é uma ferramenta muito importante que traz para a gente a estatística, favorecendo o uso dessa tecnologia. E tem fatores preditivos também muito... Que a bainha do nervo óptico, ela está sendo... Que ela é elevada, sim, você tem uma... Um aumento da bainha do nervo óptico, você tem um aumento da pressão intracraniana, claro. Uma orientação. Deve ser feito três medidas em cada olho. Se houver trauma ocular, não deverá ser... Como é uma medida tempo a tempo, é importante que a gente faça no olho, depois faça no outro e repita e faça uma média dessas avaliações. Três medidas é o suficiente para a gente conseguir ter uma ideia do valor da bainha do nervo óptico. Esse slide é um dos slides mais importantes dessa aula. Porque nesse estudo, eles tentam mostrar para a gente os sinais e sintomas que podem ser indicativos para a pressão intracraniana e a sensibilidade e especificidade desses exames. Alterações motoras. 54% e especificidade de 64%. Lembrar que os pacientes nossos anestesiados, provavelmente não vão ter alterações motoras. consciência. Ele tem uma... Inverso do anestesista. Onde a gente não tem como avaliar esses sinais e sintomas no intraoperatório. Com relação à oftalmologia, a oftalmoscopia direta, a procura do papilodema é muito complexa. Muito intensa. Você não vai conseguir fazer a oftalmoscopia direta. Não vai conseguir. E eu queria dizer que papilodema, sim, é sinal de hipertensão intracraniana. Edema de papila é doença ocular. São conceitos diferentes que a gente tem na... Tenho aqui hipertensão intracraniana idiopática, é uma forma de se ver, neurite ótica, doença aguda da montanha e pré-eclampsia e eclampsia, que eu vou falar pra vocês. Eu já fiz diagnóstico, por exemplo, dentro da terapia intensiva, procurando, procurando a bainha do nervo óptico, eu fiz o diagnóstico de uma endofensia... da fia do nervo do olho, não do nervo da bainha do nervo, pode nos dar. Aqui, um breve... Tem aqui a anatomia do olho e a gente é dividido em três partes, da externa, média e interna, onde fica o nervo óptico, onde a gente vai trabalhar. Pra bainha do nervo óptico, a gente vai encontrar que ele tem... O nervo óptico tem quatro... Um intraorbital, um intracranicular e intracraniana. E aonde o ponto de of care vai agir nessa aqui? No intraorbital. É esse segmento que a gente vai avaliar através da ultrassonografia e... Num corte transversal do nervo óptico, aqui eu mostro pra vocês um diâmetro de 3 milímetros do nervo óptico com a bainha 04, o espaço... 1 ml de líquido. Pois bem... O que eu vou procurar, doutor Chico? Aonde que procurar? Então, essas informações a gente tem que ter toda vez que a gente pega o aparelho de ultrasson e vai querer fazer um exame clínico baseado na insonação. Queria dizer pra vocês que desde 2018 a gente determina que os cinco pilares do exame físico, a insonação passou a ser o quinto pilar do exame físico e isso não tem como fugir. Hoje a gente é obrigado a fazer o exame físico e também a insonação pra avaliar e fazer as nossas hipóteses. De 5 a 14 MHz. Observar a possibilidade de modificar o índice mecânico e o índice térmico devido às lesões de cristal 1. Isso. O índice térmico, né? O limite térmico abaixo de 1 e o índice mecânico abaixo de 0,23. Nem todos os aparelhos têm presets específicos pra olho. Os mais modernos, sim. O butterfly que eu uso diariamente, sim. Ele tem um preset específico. Mas eu posso... Antigos, o preset da tireoide, que também traz pra gente... Baixa, né? Respeitando os princípios. Quanto menor, mais razoável. Dicas. A tireoide, né? Ela é uma das formas que a gente pode... É um dos presets que a gente pode usar caso você não tenha, né? O preset específico pra oftalmologia. Onde procurar? Primeiro, ave, posição supina, cabeça centrada... Leita-se levemente na região temporal, temporal do olho, inclinando em direção caudal e medial. Para melhor visualização, evitar, evitar a câmera anterior. Então, quando você faz a ultrassomografia do olho, tentar evitar o aparecimento. O gel, de preferência o gel estéreo, você pode, sim, usar um filme plástico pra proteger. Um paciente olhando pra fora com o olhar fixo. Isso é muito questionado. Isso não é possível. Durante o procedimento anestésico, isso não é possível. E dentro da terapia intensiva, eu sinto muita dificuldade. Principalmente em pacientes com o olhar... Então, o paciente se adaptar à sua técnica. Essa é uma das características básicas do ponto de off-care. Fazer exame dentro de uma unidade radiológica é uma coisa. Fazer o exame dentro de uma emergência, ou até mesmo dentro do centro cirúrgico do paciente anestesiado, a gente sabe muito bem que a gente tem que se adaptar. E o... Fantástico que consegue se adaptar e trazer informações muito rápidas. Aqui eu tô mostrando pra vocês como que você coloca o probe, né, na região temporal, olhando pra parte medial, caudal, fugindo, fugindo, fugindo da... fatores contra essa técnica. Cutar os nossos exames. Isso não é comum. Acho que como todo exame clínico, né, não é específico da ultrassonografia. Ter um problema adequado, lembrar que o padrão ouro de medida de pressão etacraniana é a invasiva, não é a não invasiva, ok? Informações qualitativas. Eu não consigo dizer quanto que tá... ... ... ... ... ... se não existe hipertensão etacraniana. O que procurar? Aqui eu vou mostrar pra vocês como a gente procura, acha a imagem e analisa ela. O espaço subaracnoide, ele é localizado entre o nervo e a bainha do nervo óptico. Então, lembrar que eu vou falar pra vocês sobre a avaliação da bainha do nervo óptico e não do nervo óptico. É todo esse complexo que envolve o nervo óptico, a aracnoide, a dura e o espaço subaracnoide que contém líquido. Quando a pressão etacraniana aumenta, a bainha do nervo óptico tem que se expandir. Lembrar que a bainha do nervo óptico é uma extensão de todo o sistema nervoso central. Tá bom? Então, ela contém dura, contém o espaço subaracnoide, tem aracnoide e o nervo, que é a substância branca do olho. Essas imagens que a gente vai encontrar. duas imagens. Mas, doutor Chico, qual dessas imagens uma área rachureada parece um código de barra que é o espaço subaracnoide. Mas nem sempre a gente consegue ver isso daí. A gente consegue ver só uma área mais negrecida, que a gente não consegue diferenciar se é nervo óptico ou não. Dura retroocular. Então, a gente tem que medir da mais branca até a mais branca. Ali, a gente está envolvendo todos a bainha do nervo óptico e o nervo óptico. Quando você tem essa imagem aqui, que não é difícil, tá? Essa aqui é a mais comum acontecer, essa área rachureada, a gente faz a mesma medida da parte incluindo incluindo essa área código de barra, porque isso daqui é o espaço subaracnoide. Tá bom? É aqui que tem o líquor. Por isso que a gente consegue ver. E não é difícil não, tá? Duas imagens foram encontradas numa... E abaixo de uma estrutura hipericórtica e a gordura heterocorbitária. O nervo óptico foi representado por essa estrutura escura perpendicular ao nervo. Tá bom? Onde fazer as medidas? de 63 publicações, 60, e hoje esse é o padrão, a gente deve medir 3 milímetros abaixo da base do globo ocular. Tá bom? Então, a primeira medida que a gente faz, a gente pega o globo ocular, mede 3 milímetros pra baixo e ali, perpendicular, a gente faz a medida da parte mais hiperecoide, a parte mais hiperecoide envolvendo o nervo e a bainha do nervo óptico. Parece difícil, mas a maioria dos estudos aponta que a medida do bainha do nervo óptico inclui essa banda listradinha aqui. Tá bom? Essa banda listradinha aqui, ela deve ser incluída sim, pra gente fazer a medida do nervo óptico. Possibilidades de imagem. A gente pode ter duas imagens. Uma, onde o nervo óptico fica perpendicular ao globo ocular, ou ela pode ter essa forminha aqui, de taco de golfe. Tá bom? Então, essas duas formas e essa aqui, a segunda aqui, é uma das mais comuns que tem. Na verdade, 50% de uma, 50% de outra, quando faço. Então, essas duas possíveis. Então, não procure sempre o nervo óptico reto, não. Se ele tiver em forma de taco de golfe, tudo bem, e também faz parte e dá pra gente medir respeitando os 3 milímetros abaixo e fazendo sempre a medida da gordura à gordura, ou seja, hiperecoide à hiperecoide envolvendo aquela banda listrada que também é o espaço sobre a quinoide que compreende a bainha do nervo óptico. Aqui, estou mostrando pra vocês, aqui, o nervo óptico e aqui, a bainha do nervo óptico. Tá bom? E essa medida tem que fazer 3 milímetros abaixo da base do globo ocular. Tá bom? Vamos lá. Pra mostrar pra vocês a medida como adquirir as imagens. Adquiriu a imagem, trava e faça a medida. Tá bom? 3 vezes em cada uma. eu já vi muitas vezes em comum. Então, isso a gente tem que fazer e aprender. Eu não consigo pegar na mão de vocês e falar 10 pessoas vão fazer ultrassonografia do nervo óptico. Isso realmente é algo muito complicado. Aqui, mais uma imagem. vocês conseguem ver aquela substância, aquela área mais rachiriada, a parte negrecida, sim, que é o nervo óptico, mas a bainha do nervo óptico, olha que imagem aqui, ela começa daqui e vai até aqui. A extensão do sistema nervoso central, é interessante que existe trabalho já mostrando desde 96 essas medidas na ultrassonografia, tá? Então, os artigos mais antigos que eu mostrando a relação entre a bainha do nervo óptico e o aumento da pressão ultracaniana. Tem um artigo muito interessante que eles fizeram em cadáver. Eles superacnoide do nervo óptico. Tem vários artigos mostrando sobre isso daí. de anestesia. Cranial medial para poder fugir da câmara anterior e adquirir a imagem da baía do nervo óptico. mais uma medida aqui, aqui mostrando que nem sempre ele fica necessário. Aqui, fazendo a medida. Três milímetros para baixo e medindo de área a área para saber a medida do nervo óptico. Difícil de fazer, viu, gente? É uma informação muito interessante que não é difícil de ser feita. Vamos lá. Sabemos qual a indicação, sabemos com o que procurar e o que encontrar. E com relação à anestesia, doutor, isso é importante? Dentro da terapia intensiva, isso é muito, muito falado há muito tempo, porque a gente tem emergências muito... a gente sabe pobre. Pobre nos dizer o paciente tem ou não tem. Então, eu vou trazer para agora para ser Chico anestesista e falar isso, doutor Chico, dentro do universo da anestesia, aonde... a gente que está sendo feita. Muitas pessoas estão preocupadas com relação a isso. Tudo feito aqui no Brasil, onde faz uma avaliação da bainha do nervo ótico e vários artigos que foram unidos para trazer para nós uma orientação básica com relação Então, é um estudo brasileiro muito interessante. Ele está no final do... Vocês vão ter acesso a esse estudo. Vale a pena para quem trabalha principalmente nessas situações. Pneumo peritônio e trem de Leimburg. Foram 10 artigos que foram revistos de 2015 a 2021. Esse artigo foi publicado em 2022. É recente. E foi visto como método não invasivo para determinar o aumento da pressão otacraniana. A bainha do nervo ótico pode ser um indicador valioso para decidir o momento da estubação. Então, alguns artigos mostraram que pacientes que têm o aumento da bainha do nervo ótico principalmente do... ... ... ... ... do pós-operatório. E dificuldade no despertar. Então, são três coisas importantes que a gente tem que avaliar principalmente nos pacientes obesos que foram submetidos a cirurgias videolaparoscópicas em trem de Leimburg. Então, existe já uma ideia de que esses pacientes têm sim que ser avaliados à bainha do nervo ótico. Isso não é consenso. Isso está vindo na literatura agora. ... ... ... ... ... ... ... ... Por que que isso é importante? Porque se você diagnosticar, sim, uma bainha do nervo ótico aumentado, você sabe o manitol é o mais difundido. Se ele é associado com doses pequenas, ele pode, sim, diminuir a pique e reduzir os efeitos hemodinâmicos, principalmente com relação ao despertar, às emergências do despertar. a grande maioria diz que no momento da pique durante o pneu peritônico e o trem de Leimburg. Então, a associação da desmetolidina em pacientes que vão ser submetidas a pneu peritônico em decúbito, principalmente, gente, eu, eu, eu tenho experiência com cirurgias robóticas, sem dúvida nenhuma, a ventilação mecânica desses pacientes é algo complicado, eu não sou um expert, eu conversei com o Falcão no último copo, falei, doutor, o que o senhor faz para eu poder melhorar os meus padrões ventilatórios? Complicada pergunta, doutor Chico. Eu trabalho e ele disse para mim, doutor Chico, ventilação mecânica em robótica esquece o drive pressure, importantes para o aumento da pressão intracraniana no paciente com trendeleburgo prolongado. Dois fatores importantes, um químico, que é o aumento do CO2, a ação mecânica vai conseguir compensar isso. Segundo, o aumento da pneu peritônico, e a gente sabe que o aumento por outro lado, nós sabemos também que a demanda de oxigênio e do fluxo sanguíneo cerebral para dentro do cérebro é o metabolismo cerebral. E o nosso paciente está protegido com isso. Por isso que a anestesia venosa é superior à balanceada quando se pensa em bainha principalmente atenção ao propofol, que parece ser sim o mais indicado para esse tipo de cirurgia. Outra coisa importante é que quando você faz depois, antes do proclive, você evita o aumento da bainha do nervo óptico. Então assim, primeiro fazer o pneu peritônico e depois fazer o proclive, isso facilita ou evita o aumento. São dicas importantes para nós anestesistas que trabalhamos e eu acho que a dica mais importante meninos que eu quero dizer para você é que a avaliação da bainha do nervo óptico pós trem de nervo prolongado com pneu peritônico principalmente obesos vai trazer para vocês informações importantes demora para fiz robótica e percebi que isso sim o pós-operatório que passa a ser até o negócio comum o paciente fez robótica ele vai acordar ele vai acordar meio agitado com alteração cognitiva demora para despertar isso pode ser resolvido se você fizer o diagnóstico fizer tratamento e ver a melhora aí desperta o paciente até na anestesia não só no trauma porque no trauma é muito comum o paciente fez trauma tem o TCE eu faço a bainha ok vai para o centro cirúrgico opero e abre ok mas aí eu estou falando mais na parte dessa muito importante para a gente é uma tecnologia uma ferramenta que ainda está criando galgando seus degraus e eu acho que essa informação que estou trazendo para vocês é uma informação muito importante não é consenso a literatura ainda não é tão ampla a maioria das vezes que a gente vê no final na conclusão dos estudos os autores dizem precisamos de mais estudos a maioria dos estudos são poucos casos são 90 casos 100 casos então assim precisa fazer mais estudos o objetivo de trazer uma informação mais inteira para a gente e com relação a pediatria doutor Chico eu consigo a criança também sofre trauma então eu consigo fazer só que existem algumas peculiaridades a peculiaridade é assim no paciente anestesiado isso é fácil mas fazer para nós anestesistas sim isso é fácil e eu queria trazer para vocês que menores de um ano 4 milímetros é a bainha do nervo ótico de 1 a 15 anos porque a criança vai crescer 15 anos o corte é 4.5 as fontanelas abertas avaliação da bainha do nervo ótico vai perder a sua funcionalidade tá bom esses são os pulos do gato para a pediatria e na pré-eclampsia e na eclampsia esse estudo é muito interessante porque ele mostra que gestantes que se tratada ela diminui olha que informação importante que a gente tem disso aí então eu tenho um exame para diagnosticar sinais de hipertensão antracraniana e se eu fizer o tratamento eu consigo ver se o meu tratamento foi eficiente ou não olha que importante esse estudo para a gente com exame não invasido esse estudo aqui foi publicado no anestesiólogo na crítica ao care e olha que ele trouxe interessante 19% dos pacientes com pré-câmbio apresentaram um aumento da bainha 5.8 e esse gráfico aqui eu estou mostrando para vocês espero que vocês consigam enxergar olha que interessante aqui eu estou no dia do parto e a bainha do nervo óptico se estendeu até o quinto dia pós-parto informação importante que a gente tem a partir de um exame não invasivo só que a maioria dos exames querem fazer uma relação se eu tenho uma bainha do nervo óptico elevado numa pré-eclâmpsia eu posso dizer que esse paciente vai ter gravidade no pós-operatório essa relação não existe por isso que sim eu falei para vocês os estudos são um N muito pequeno que há necessidade de mais estudos espero que se tem pessoal que gosta de fazer obstetrícia que pense nisso numa possibilidade e comece a publicar eu preciso de gente que passa bastante eu quero que todo mundo saiba para que todo mundo compartilhe e traga para a gente o melhor que a gente pode fazer aqui nesse estudo o estudo indiano recente esse estudo aqui foi de 2012 esse estudo aqui é de 2022 é um estudo indiano que traz também as mesmas informações o objetivo se existe uma relação ou não com a gravidade da doença com o desfecho da doença eles mediram fizeram duas medidas uma acima de 4.2 milímetros que é a nota de corte das mulheres é de 5 e é de 5.8 que a gente sabe que é o padrão que todo paciente vai ter uma hipertensão com as comparações sim eles viram que a bainha do nervo óptico está associada com uma pique acima de 20 gente nesse estudo é muito interessante porque ele fala da fisiopatologia do edema cerebral que ele pode ser vasogênico ou ele pode ser porquêntico e ele diz ela é muito pobre para nos dizer isso por outro lado ele fala como é fácil fazer a ultrassonografia principalmente em pacientes em países subdesenvolvidos em pacientes que nem sempre tem condições de ter acesso a uma tecnologia como a ressonância nuclear magnética é muito interessante no nosso com a índia então a gente traz a realidade deles para a realidade da nossa e outra coisa que ele mostrou que é muito interessante que pacientes com que é o corte das mulheres que é o corte milianas está associado que pacientes que chegam com alteração da nível da consciência mesmo convulsão seria mais o corte esses pacientes sim já apresentam uma elevação da bainha do nervo óptico eu não vi em nenhum artigo a relação a bainha do nervo óptico elevada e é uma coisa que para nós intersevistas a gente não põe uma agulha nas costas de ninguém se ele tiver o sinal de hipertensão intratandiana diagnosticado não é verdade? então esses artigos eu não encontrei quem sabe uma possibilidade de estudos que estão aí na nossa frente aqui eu mostro mais uma vez os dados mostrando que pacientes com 4.6 já apresentavam manifestações clínicas ou seja isso é muito e faz avaliação principalmente na pré-eclâmpsia para finalizar queria mostrar para vocês que a bainha do nervo óptico sim está aumentada em morte encefálica tá? a bainha do nervo óptico está mas ela não é um exame auxiliar para diagnóstico da bainha da morte encefálica tá bom? então pacientes com morte e alargamento da bainha do nervo óptico do Doppler e o eletroencefalograma com os exames de escolha para diagnóstico de morte encefálica no Brasil mensagem de tinais o complexo da bainha do nervo óptico é composto de nervo e substância 0,1 ml de líquido elemento ideal posição supina olhos fechados e posição neutra lembrar do limite térmico de limite mecânico põe a mão põe o próprio poder ter uma sensibilidade maior nós anestesistas somos craques em ultrassom sempre medir a medida da bainha tem que ser 3 milímetros da base do globo ocular a nota de corte o ponto de corte por exemplo distúrbios de coagulação e pode sim haver um retarde na reversão das medidas após o período de elevação eu queria agradecer falei de uma forma bem rápida sobre o uso dessa ferramenta fantástica aqui está o QR Code tire foto do QR Code vocês vão ter acesso a todos os artigos que eu basei a minha aula e eu acho que vai discutir avaliar e quem sabe mais gente começar a fazer isso e trazer essa ferramenta fantástica do Ponte Afrique para dentro do cenário do anestesista muito obrigado Chico Oi Boa noite primeiro lugar gostaria de agradecer a aula foi excelente realmente você foi super objetivo e o último slide seu ele resume a aula eu gosto muito quando isso acontece eu até printei eu vou jogar nos stores porque realmente é um resumo e é um guia às vezes eu gosto dessa forma de terminar a aula e falar presta atenção nisso é bacana sim foi ótimo parabéns e agradeço em nome do grupo eu não sei se foi a minha internet ou a sua e eu várias vezes ouvia você falhando assim a sua voz falhando então assim depois eu não sei se é a minha ou é a sua ótima aula obrigado aqui está com 5 quadradinhos oi aqui está com 5 quadradinhos é então eu não sei se é a minha ou a sua cadê você Chico estou aqui as meninas estão aqui as meninas que estão lá estão mandando parabéns deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui se tem alguém que está perguntando aqui travou um pouco às vezes também a Carol colocou obrigada mas mesmo assim eu achei que foi ótimo porque foi objetivo e eu acho que era essa a ideia principalmente porque às vezes a gente está numa situação como você colocou numa situação de cirurgia robótica aqueles pacientes em trem às vezes não é nem cirurgia robótica só cirurgia borobótica alguns pacientes que a gente está suspeitando de uma hipertensão intracraniana ou mesmo aquelas cirurgias que o paciente fica muito tempo em trem que todo anestesista se incomoda com isso essas cirurgias urológicas que o paciente está em trem e o cirurgião ainda chega para você e fala tem como aumentar o trem você ainda pensa é só se eu cavar um buraco na sala o paciente está igual o pego é um desafio né Cris oi Chico gostamos de desafio sim sim mas a gente sabe que depois oi eu estou traz que a gente resolve ah sim mas isso a médio prazo dependendo do tempo cirúrgico a gente sabe que tem consequências e o ultrassom do nervo óptico tem muita gente que nem sabe que existe essa ferramenta né a gente sabe disso e foi o que você falou né dos presets mas às vezes a gente não tem todos os presets mas se você tiver um probe linear é igual você colocou aqui né assim a sua aula foi extremamente objetiva você consegue tirar uma dúvida você está lá o paciente não acorda e trazer isso para a prática para a nossa rotina né você está na dúvida por que o paciente não acorda vai lá e traz ultrassom e coloca ali e é um exame simples objetivo né e às vezes oi e barato e barato e trata isso essa informação que eu quero essa informação que eu quero trazer para vocês então o trem de Ellenburg com pneu peritônio tem alterações mecânicas e e se isso for prolongado Cris é pior ainda então duas horas de trem de Ellenburg isso estender principalmente para pacientes idosos Cris é muito complicado e a gente sabe que cirurgia de prostatectomia acontece em pacientes idosos e em homens e cuidados né então barrigudo deslipidêmico alguns deles com alteração carotídea eu gosto de fazer ultrassom em pacientes idosos para ver se tem obstrução carotídea porque eu vou ter que trabalhar com uma pressão um pouco aumentada para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral então são muitas informações que a gente tem no intraoperatório duas horas e meia num paciente é obrigado se você ver que ela está aumentada você sabe que vai acontecer e compartilhar isso é muito importante sim Chico Oi estou aqui para mim está falhando eu não sei se é a minha se é a sua está falhando mas assim não importa a mensagem foi passada os seus slides foram extremamente objetivos a aula foi muito boa e eu agradeço em nome do grupo mas não só em nome do grupo em nome de todo mundo porque é o seguinte eu pedi eu sabia que você tinha essa aula quando a gente postou um vídeo do Guilherme explicando do Jasson de Globo Cular e por mais que eu eu sei muito bem que quando eu coloco um tema como esse às vezes é menos popular né porque porque as pessoas já acham que é um conhecimento mais avançado que não vai conseguir e não é essa a minha ideia a ideia é mostrar que existe a ferramenta que é fácil não tanto talvez a palavra não seja fácil é simples barato e às vezes te tira de uma situação você está ali você não sabe direito o que está acontecendo o paciente está demorando a acordar e você tira uma dúvida e essa é a ideia do POCOS o ultrassom ali a beira é leito quando eu falo de ponto quando eu falo desculpa Cris quando eu falo de ponto of care e eu quero principalmente desmistificar eu costumo dizer é possível então assim Chico está falhando está difícil deve ser minha internet mil perdões vai se frustrar que pena agora eu peguei você não mas o recado Chico eu estou aqui eu estou aqui deu pau não tem não agora voltou voltou beleza que pena não não tem problema não mas a mensagem foi dada beleza show de bola eu agradeço muito mesmo pessoal deixa eu perguntar aqui se alguém tem alguma pergunta está todo mundo só agradecendo aqui travou um pouco parabéns parabéns ótima aula professor não tem problema o que importa é que a aula está aí a mensagem foi transmitida e assim às vezes a gente leva uma semana duas semanas para colocar no canal do youtube mas de qualquer forma vai estar lá e serve de como consulta e a gente sabe que aí a gente consegue romper várias fronteiras barreiras o pessoal às vezes está longe e a informação está lá de forma gratuita tá bom Chico muito obrigada agradeço muito pela aula e pela didática tá bom obrigado vocês pelo convite estou lisonjeado e poder compartilhar um pouquinho do que eu sei para vocês para mim é fundamental joga para o universo e venha o melhor obrigado gente boa noite desculpa pela internet tá lá beijo tchau 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 boa noite para vocês boa noite